Imagine que você é essa pessoa e que está há meses tendo dias exaustivos. Você trabalha, chega em casa cansado e mesmo assim tem conseguido, com altos e baixos, é claro, manter uma rotina consistente de bons hábitos. Mas conforme mais um ano se aproxima do fim, você percebe que não está satisfeito. Parece que os resultados que você tem conseguido simplesmente não são compatíveis com todo o esforço que você coloca. Em 2018, eu estava vivendo exatamente essa realidade. Por isso, em 2019, eu resolvi fazer algumas mudanças. E foram essas mudanças que permitiram que eu conseguisse alcançar alguns objetivos importantes para mim. Como, por exemplo, completar uma maratona, retornar à minha forma física, que nós crescêssemos a nossa comunidade de 10 mil inscritos para mais de 260 mil e que nós mais que triplicássemos o nosso faturamento como empresa. E é por eu saber direitinho o quão ruim é de se sentir estagnado, como se estivesse correndo, mas parado no mesmo lugar, que eu quero compartilhar contigo o que eu aprendi para que tu também possa acabar com essa situação na tua vida. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo uma dificuldade imensa de pedir ajuda. Eu só fazia isso quando eu esgotava todas as minhas opções sozinho. E, nossa, como eu me ferrei por isso. Mas deixa eu explicar. Imagina que eu queria aprender a ir do ponto A até o ponto B dirigindo. Só para deixar claro, isso é uma analogia. O que eu fazia? Eu tentava descobrir sozinho como ligar o carro, como engatar a primeira marcha, como ligar os faróis, tudo isso. A consequência, eu demorava um absurdo de tempo, sofria muito mais que o necessário nesse processo e, às vezes, sendo bem sincero, eu simplesmente não conseguia. Então eu me dei conta que eu estava jogando meu tempo, meu esforço e meus resultados fora. Que eu não precisava fazer sozinho. E aquilo que eu estava buscando, outros já haviam conquistado. E para isso funcionar, eu tive que me perguntar o que era mais importante para mim. Descobrir sozinho ou resultados rápidos? Então, depois que eu engoli o meu orgulho e arrogância, eu decidi que, a partir de então, o primeiro passo que eu daria com qualquer objetivo novo seria encontrar um método. Um caminho comprovado por quem já chegou onde eu queria chegar e já ensinou outros a também fazerem o mesmo. E método nada mais significa do que caminho para a meta. Mas se engana se tu pensa que com o manual de instruções tu não vai passar dificuldade. Por vezes, mesmo com o manual, mesmo eu sabendo o que eu precisava fazer, eu não fazia. E foi aí que uma lição de Tony Robbins entrou de vez na minha cabeça. Tony diz que toda mudança começa com uma decisão. Uma decisão de não mais tolerar certas coisas ou comportamentos. Uma decisão que eleva o nosso nível de comprometimento. Cortando completamente a linha de história que a gente tinha montado para explicar para vocês o conteúdo do vídeo, eu quero usar o exemplo da vida real que está acontecendo neste momento comigo para embasar o que a gente vai compartilhar contigo. Não sei se dá para perceber, mas nos últimos dois dias eu tenho tido sintomas de gripe e como eu não sei se isso é ou não é corona, porque ainda não deu tempo de fazer o exame, eu fiquei em isolamento. Ou seja, não pude continuar do jeito que eu havia planejado a gravação do vídeo. E eu estou podre de cansado. Eu estou com zero vontade de terminar esse vídeo. Mas é isso que acontece quando a gente eleva o nosso comprometimento. A gente está disposto ao que for preciso para entregar aquilo que a gente se comprometeu. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu não podia mais pensar que só por ter o caminho, só por ter os passos, o manual de instrução, eu iria automaticamente chegar nos meus objetivos. Eu percebi que eu precisava elevar meu nível de comprometimento para que eu estivesse disposto ao que fosse preciso, porque somente quando eu estivesse com essa mentalidade, eu teria o nível de comprometimento adequado para de fato chegar nos meus objetivos. E foi isso que eu fiz. Eu parei de procurar soluções rápidas para os meus problemas, eu parei de pular de galho em galho a cada grande dificuldade que eu me deparava e eu comecei a me comprometer de verdade com aquilo que eu queria. Eu errei várias vezes, mas comprometimento alto não significa perfeição. Significa que tu vai levantar quantas vezes for necessário. E agora chegamos na terceira coisa. E talvez tu te pergunte, mas o que pode ser? Porque eu já entendi, eu preciso de uma metodologia única que me leve do ponto A até o ponto B. Eu preciso de um comprometimento muito alto para que eu consiga passar pelas intempéries ao longo do caminho. O que mais eu preciso? E para explicar isso, eu gosto de usar um exemplo de matemática de quando tu estava na escola. Talvez, como para nós, isso já faça mais de 10 anos, mas eu peço que tu te lembre de quando a professora entrou, ou o professor entrou na sala de aula e explicou a fórmula de Bhaskara para ti e para o teu turno. Vamos lá, a fórmula de Bhaskara, ela funciona. Se tu coloca os números certos e faz as operações matemáticas certas, ela te traz o resultado adequado. E a professora foi lá e explicou isso para a turma. E até aquele momento, eu acredito que todo mundo estava acendando com a cabeça totalmente compreendido. Mas quando ela pediu para vocês fazerem o primeiro exercício, eu aposto que muitos de vocês, dos seus colegas, não conseguiram chegar no resultado certo. Por quê? Obviamente a fórmula funciona. O problema é que a gente tem dificuldades individuais. E muitas vezes, na maior parte das vezes, as nossas próprias dificuldades, a gente não enxerga. Então a gente tem um autocomprometimento, a gente tem uma metodologia para conseguir fazer o cálculo. E mesmo assim, a gente não conseguia. Aí entra o papel de um professor, de um mentor, de uma pessoa que tem experiência naquilo, que já fez aquele mesmo caminho e já ajudou outras também a trilharem, e vai enxergar com muita facilidade o porquê que tu não está conseguindo fazer aquela fórmula de Bhaskara. E aposto que foi isso que a tua professora naquela época fez. Foi aluno por aluno, entendendo quais eram as dificuldades pertinentes, e tentando saná-las, para que todos os alunos conseguissem, de fato, utilizar aquela fórmula. Sem esse acompanhamento, eu acabava travando nos meus objetivos, e eu não fazia a menor ideia do porquê. E isso se tornava algo muito frustrante, porque eu estava altamente comprometido, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas por algum motivo não dava certo. E foi somente quando eu comecei a ter um acompanhamento adequado que as coisas realmente começaram a fluir. Eu chamo esses três elementos, essas três coisas, de tríade da transformação. Método, comprometimento e acompanhamento. São três fatores que eu uso hoje e que eu vou continuar usando enquanto eu estiver buscando novos objetivos para a minha vida. E se você atualmente tem alguma dificuldade ou algum objetivo, eu te sugiro de coração que você aplique esses três elementos também. Por fim, se você quer aprender método para gerenciar seu tempo com maior eficiência, e eu te recomendo o nosso segundo canal, Academia de Titãs. O link está aqui embaixo na descrição. Já que chegou até aqui, parabéns por chegar até o final de um vídeo no YouTube. Meus parabéns. Deixa um like, isso ajuda a gente bastante. E também o YouTube entende que esse conteúdo é pertinente para a tua vida. A gente se vê na próxima semana. Até lá eu já vou estar melhor. Um grande abraço e se cuidem. Peço que tu te lembre. Eu também não lembro. Vamos de novo. Aquilo que está fazendo.